Pois é, meus amigos, agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição. Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga para a grande final. Para chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa. E ser eliminado tão perto do título seria uma decepção enorme para a torcida. A gente espera que este jogo mantenha o alto nível da competição até aqui. Com muito empenho dos jogadores, jogadas de efeito e, claro, muitos gols. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Chegar à final é o grande sonho das duas equipes, que mereceram a classificação até a fase semifinal. Milton, um errinho de passe, um arremesso lateral mal feito, uma coisa que você pensa, está pensando outra coisa, você se perde, perde a atenção, o foco, vira todo o jogo. Então, numa partida como essa, você não pode cometer nenhum erro. Só espero que, às vezes, as equipes, de tanto jogar no erro do adversário, acabam esquecendo de jogar no acerto. Mas é o típico jogo em que, pela qualidade dos jogadores e das equipes, a gente vai ter mais uma grande partida, muito tensa e muito emocionante. Rola a bola no gramado. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Ele, às vezes, só não foi mais reconhecido neste mundo, porque, às vezes, a mente dele parece estar em outro planeta, o planeta Zlatan. Mas, nesse mundo, dentro da área, é um perigo. Que jogador que é o Ibrahimovic? Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Rafael, Ibrahimovic. Olha o lançamento. Cortou com a pontinha da chuteira. Meu Deus, passe ruim. Foi muito longe. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes, é só mais longo e continua difícil. Mas, do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactas. Mandou a bomba. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Braem Dias. Rafael. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. A virada de jogo. D'Ambrosio. Está em boa posição. Passe por cima. Mictarian. Xaliannoglu. Recebe Lukaku. Mandou a bola ali pela esquerda. E agora? O que é que... Lukaku! Vai tentar chegar no deporte da bandeira. É bom! Gol! Está aberto o placar. Ele é muito oportunista. O goleirão. Se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? O goleirão. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Braem Dias. Braem Dias. Calabria. Meteu a testa na bola. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo para ter um sobretempo muito melhor. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus! Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Chegou a hora da substituição. Mictarian. Driblou. Boa jogada. Boa jogada. Lá vem o passe pelo alto. Mandou. Subiu alto e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. E o time consegue conter o avanço do adversário. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ibrahimovic. Braim Dias. Vem o passe. Olha o chute. Ele mandou a bola para frente. Recebe no cacu. Braim Dias. D'Ambrózio. Chalha no glu. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Agora é com o Ibrahimovic. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Passe para frente. Ibrahimovic. A metida de bola. A batida. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Até agora não surtiu. Olha que cabeçada. Esse é o lance. Grande defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Defesaça. Deixou o marcador da saudade. Eu não sei o que eles estão pensando em fazer, mas tem que ser agora, né? O tempo está acabando. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. O jogo acabou. Nem tudo está perdido, hein? Terá que resolver no segundo jogo em casa. E terá de vencer. Algum comentário sobre a partida de hoje? Não.